Coast to Coast Instrumentals Vila agora tá brilhando Se é povinho se morde, tá nos odiando Tô nem velho, agora é nossa vez Só foi questão de tempo Um, dois, três No Premo, Cola, Vila, Zilma, Saochi, São Rafael Mano, Sego, VL, Indaiá Faça o seu papel Se os boys da Riviera quer colar Chega mais que os parceiro vai lucrar Na hora acerta os 3S Entra em ação Se eu não ideia das donas Já na segunda intenção No 27 dá mais jogo Vamos pra lá As donas curtem o frevo Não para de dançar Sustenta a longa neguém só nas oceã O Whisky Red Bull vai encantar as patricinhas Entra no clima Aqui no Ralf é assim Entra no clima Não conhece o frevo Vem conferir Entra no clima Invejoso paga pau Aqui é North Man Mandando som pra geral Entra no clima Aqui no Ralf é assim Entra no clima Não conhece o frevo Vem conferir Entra no clima Invejoso paga pau Aqui é North Man Mandando som pra geral Microfone na mão Agora vou rimar Bem mudando Já que então as donas vão pirar O grave treme Assim que tem que ser Fouca condições de vida Paga de boy Por que? Eu to firmão Na minha caminhada Se os canibás aqui no frevo Quem não deve pegar nada Mas mesmo assim Adia os pivete Que tá na contenção no beco Bola novo pene Quem tem conceito Na favela Tem moral Se comédia Tenta bater de frente Passa mal Mas tem que ter né Dinheiro pra gastar Pra chamar altas Dona manda De um frevo no barujá Se bate ponte O baú fica lotado Altos moleque Fica aqui na naje Tá bolado Ha! Então segura os 3S Segura os 3S E rewards Aqui no Ralf É assim Entra no clima Não conhece o frevo Vem conferir Entra no clima Invejous Paga pau Aqui é nóis Manda som pra geral Entra no clima Não conhece o frevo Vem conferir Entra no clima Invejous Invejous Tchau, tchau